Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo, bom, passando para atualizar informações do Internacional nesta terça-feira, o último dia de preparação do Inter para encarar o Red Bull Bragantino. Jogo nesta quarta-feira que vale muito para o Internacional, em especial se o Palmeiras acabar tropeçando na rodada. Quero falar também, gente, sobre as últimas dúvidas do Mano Menezes e sobre David, o maior investimento do Inter nesta janela de transferências nesta temporada, 11 milhões de reais e que pode estar de saída do Inter pela porta dos fundos, mas pode deixar alguma coisinha para o Internacional visando a temporada de 2023. Te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente, vamos falar do Internacional então, afinal hoje um dia decisivo para o Mano Menezes escolher a nominata do time que vai encarar o Red Bull Bragantino. Jogo na quarta-feira, nove e quarenta e cinco da noite, expectativa de trinta mil colorados no Beira-Rio num jogo que pode ser decisivo, né? Afinal o Inter e Red Bull Bragantino jogam na mesma hora que Atlético Mineiro e Palmeiras e o Inter pode tirar a distância de oito para cinco pontos no melhor dos cenários na rodada do Campeonato Brasileiro. O Mano Menezes está definindo o time do Inter num treino fechado no CT Parque Gigante nesta terça-feira. Ele faz mistério e muito menos sobre a nominata, sobre a escalação que eu diria que tem uma dúvida só, do que propriamente sobre o esquema tático. Afinal o Inter vai mudar bastante a sua forma de jogar por conta dos desfalques que ele tem. O Inter segue a princípio com três titulares fora. O Daniel, goleiro que dificilmente vai ser relacionado por conta da sua situação clínica. O Johnny, que pertence neste momento à seleção norte-americana, que joga a partir das três horas da tarde, para quem quiser acompanhar, contra a seleção da Arábia Saudita e daqui a pouco pode receber uma oportunidade como titular, né? Afinal o Johnny ficou no banco no último amistoso da seleção americana, derrota para o Japão por 2x0 e entrou somente no segundo tempo. Entrou por volta dos 22 minutos e pouco jogou. Então assim, daqui a pouco pode ser uma oportunidade para o Johnny se mostrar. O jogo é na Espanha, inclusive, né? Onde está o Real Betis, que é um dos interessados neste jogador. Mas, tirando isso, tá? O Inter também tem problemas, né? Para defender o seu time porque o Bustos está suspenso. E este é o principal problema, na verdade, do time do Inter. Por quê? Porque o Bustos é uma das principais armas do time do Mano Menezes. É um cara que sobe e se torna quase um atacante, né? Junto com o Maurício, o Alan Patrick, o Wanderson, né? E não vai ser o caso neste jogo contra o Bragantino. O ideal seria ter um lateral da função, que é o Everton. E isso não vai acontecer porque ele pertence ao Bragantino. O Inter vai colocar um zagueiro neste setor, que é o Igor Gomes. E é óbvio, né? Tu bota um zagueiro e tu tinha um lateral que é um dos melhores da América do Sul, tu vai ter uma queda de rendimento nesse setor. Então, por isso o Mano está ajustando o posicionamento tático do time. Com o Maurício se somando ao Igor Gomes, com o PH e o Renê trabalhando de uma forma mais consistente do lado esquerdo. E aí a dúvida entre o Depena e o Edenilson. Eu acredito que o Depena vai jogar por conta dessa situação, de ajudar, ser mais voluntarioso na marcação do lado esquerdo do que propriamente o Edenilson, que cai entre nós. Já não é mais esse cara há bastante tempo. Então, a gente viu no jogo contra o Atlético Goianiense, onde ele acabou deixando o Gabriel na mão em muitas oportunidades e acabou sendo, inclusive, substituído no segundo tempo para a entrada do próprio Depena, que pode ser a atração do time do Inter. O que eu estou apostando, tá? Kehler, Igor Gomes, Mercado, Vitão e Renê, Gabriel, Depena e o Alan Patrick, Maurício, Pedro Henrique e, na frente, o Alemão. É o que eu estou projetando de time para encarar o Red Bull Bragantino. Deixa eu dizer que a mais ágil antecipa o saldo do FGTS em até 24 horas. Então, tu que está planejando uma viagem para o final do ano ou está com dificuldade de pagar uma conta, o dinheiro é teu, está guardado, é o teu fundo de garantia. Então, tu pode antecipar até 5 saques com a galera da Mais Ágil em menos de 24 horas. Vou deixar o link da Mais Ágil aqui na descrição do vídeo para que você possa conversar com eles, esclarecer as dúvidas e resolver esse problema que está te incomodando, tá? Uma galera que já usou o serviço da Mais Ágil e recomendo para vocês, então, que estão nessa aí, né? Com problema financeiro, chama Mais Ágil que eles podem te ajudar. Quero falar sobre David. Eu sei que muita gente olha torto para esse jogador, afinal, ele teve um grande investimento no começo do ano e foi o maior investimento do Inter até aqui na temporada. Foram 11 milhões de reais por 35% do passe deste atleta, que era um dos destaques do Fortaleza e acabou até agora não vingando o Inter. Teve um bom começo, fez gol em Grenal, teve uma lesão, é verdade, e de lá para cá não jogou mais. Com o Mano Menezes foram pouquíssimas oportunidades, em que pese ter sido elogiado no último jogo contra o Atlético Goianiense pelo treinador que viu, né, boas valências neste atleta. Só que os clubes já começam a se movimentar para a próxima temporada. A gente tem visto o Inter procurando jogadores no mercado, né, especialmente no setor de meio campo, e isso serve para outras equipes também. Dois times procuraram o agente do David para a próxima temporada. Curiosamente, né, times que o Inter faz negócio. O primeiro é justamente o Fortaleza, né, onde o David acabou se destacando, tem um carinho muito grande do torcedor, tem música por lá, aquela coisa toda, e seria uma possibilidade. E o outro time é o São Paulo, que inclusive está na final da Copa Sul-Americana, e tem como treinador Rogério Ceni, que foi um dos técnicos do David no Cruzeiro, né, trouxe ele do Fortaleza na oportunidade e gosta muito desse jogador. E o São Paulo viu, né, pô, o Patrick estava embaixo aqui, levou e deu certo lá, vou tentar de novo. Então é uma possibilidade o David deixar o Inter e jogar no São Paulo. O molde da negociação ainda é muito cru pra gente dizer, mas dificilmente alguém vai chegar nos 11 milhões que o Inter pagou por 35% do passe. Daqui a pouco um valor e um jogador, daqui a pouco um valor menor e mantendo o percentual caso ele dê certo. Então, são situações que a gente vai ver. O David tem 12 jogos agora, né, no final do ano pra provar o seu valor, pra ver se fica no Inter, se não fica. Afinal, a gente tá vendo jogadores do setor dele de saída, muito possivelmente. Caso do Gustavo Maia e do Tyson. Tyson que deixou o seu futurinho aberto pra próxima temporada, então não se sabe se ele vai permanecer ou não no estádio Beira Rio. No caso do Gustavo Maia, eu diria que é muito semelhante ao caso David. Afinal, o Gustavo Maia veio no ano passado, né, numa negociação por empréstimo do Barcelona B, ele nunca tinha atuado profissionalmente no Brasil, cria da base do São Paulo e o Mano até elogiou bastante o Maia na última coletiva, né, falando que vem treinando bem. Só que o Maia tem contrato encerrando agora no final do ano e não foi utilizado até o momento. Eu não imagino que o Mano vai colocar um jogador que tem um, dois, cerca de três meses, nem isso, né, de contrato, já que a temporada acaba em novembro, pra jogar. Porque o Inter não vai adquirir o Gustavo Maia. E aí já vai a informação pra vocês, né, por que o Gustavo Maia não joga? Ele faz gol em todo treino, tá lá o colar postando vídeo nas redes sociais dos gols do Gustavo Maia. Cara, o Gustavo Maia pertence ao Barcelona, o contrato tá acabando e ao que tudo indica ele já tem um acerto com o Clube de Portugal pra próxima temporada. Ele esteve muito perto de jogar no Vasco da Gama nesse ano, né, ele e o Paulo Vítor estavam em negociações, o Paulo Vítor acabou indo e o Gustavo Maia permaneceu, né, não houve um acerto financeiro entre Barcelona e Vasco. E ele voltou, né, tem feito bons treinos, é verdade, mas, né, não tem perspectiva de utilização, diferente do David, que é um jogador que o Inter fez um aporte e é seu, né, o Inter tem o passe do David na mão, pertence ao Inter, então colocá-lo na vitrine pra negociar também é negócio pro Inter. O Gustavo Maia não, tá colocando na vitrine pra valorizar pro Barcelona, pra outro time, então por isso ele não está jogando e dificilmente vai atuar até o final do ano. Ele que tem apenas um gol com a camiseta do Inter, um golaço contra o Corinthians no ano passado e é uma carta fora do baralho, pelo menos neste momento no estádio Beira Rio. Beleza, gente? Hoje amistoso, né, da seleção brasileira, o último amistoso antes da convocação pra Copa do Mundo, tem também outros jogos envolvendo seleções aí, né, Copa das Nações, muita coisa pra você apostar na KTO, gente. Então se tu ainda não fez o teu cadastro, faz agora, tá? E utiliza o cupom colar pra garantir 20% em freebet. Hoje também tem campeonato brasileiro, tá? Começa a rodada com Santos e Atlético Paranaense, jogo na Vila Belmiro, seria interessante uma vitória do Santos aqui, né, pra dar uma freada no Atlético Paranaense que tá um pouquinho atrás do Internacional, tá? Me conta qual palpite tu vai colocar na KTO, qual jogo tu vai apostar? Deixa aqui nos comentários e quero te ouvir especialmente sobre o David, qual a tua visão sobre esse jogador. Tô curioso pra saber. Aquele abraço, gente, a gente se vê à tarde, afinal tem vídeo no canal aqui todos os dias. Chegou até o final? Deixa o like e te inscreve que vai me ajudar pra caramba, beleza? Aquele abraço, tamo junto, tchau!